Bota pronto para este bom conhecimento, Antônio, bem conversar. Com a cidade que cabe ver, tem. Será que é a opção A, 20, B, 22, C, 24 ou D, 25? Ficamo à nojo que já já bota a descobrir resposta. Bota mais em que lino-te para a opção C, Antônio, bota correto. Até primeiro semestre de 2010, Cabo Verde tinha seis cidades. Mas depois de entrada em vigor da Lei 77-7-Romano-2010, a Lepassata tem 24 cidades. Na cada concelho tem um cidade, com exceção da Ribeira Grande de Santo Antão, e Sal, que tem dois cidades cada. Ou seja, nove cidades na Ilha de Santiago, quatro na Sintantón, três na Fogo, dois na Saniclau, e um naqueles restantes ilhas.